Eu tenho um vídeo pra mostrar pra vocês. Oba, quero vídeos que o Bruno tem. Tem, tem, tem pinto. Eu não sei o que fazer, né? Bruno, lê o superchat aí, Bruno. Peraí, deixa eu ler, lê, lê, bordo. Ricardo Galazzo Muniz deu 20 meréis, sabe? Oba, valeu. A linha de pinto. É o que ele deu 20 meréis. É o Bruno, né? É, a Bruna tá dando uma chupadinha. É, não, é, deixa, deixa, vai. Bruno, lê o superchat de novo. Lê o superchat de novo. Tô compartilhando aqui. Não, não, o Burso já falou qual que é. Balinha de pinto, só que fica melhor quando você fala. Tá, balinha de pinto. Agora vamos ficar me alugando pro resto dessa imagem. Olha, 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 no dia que tiver o aibagem, onde o Credinho tá fazendo piada de pinto, vai ter briga aqui na Groselha. Puta, enfim. Eu não tenho certeza se esse vídeo já apareceu aqui, mas não teve vídeo hoje. Não, em outras oportunidades. Vamos lá. Passa logo. Eita porra. Eu tô até vendo. Nossa senhora. Nossa senhora, se essa mulher não buzina, a pedra não tinha parado. Caralho. Papai, mas a praça é nossa. O que é que foi pra dar esse comentarista? O Vandellino falou que é bom ver a paixão com que você fala pinto. Oi? O que é, Pris? O Vandellino falou que é muito bom ver a paixão com que você fala pinto. Nossa, o Bruno fala pinto, mas de uma forma, velho. Que não existe outra pessoa no mundo que fale pinto igual o Bruno. Esqueci o que eu ia falar. Eu sei que ia ser. O melhor do vídeo é o cara falando do jeito de nerninho, né? Nossa senhora, se essa mulher não buzina, a pedra não tinha parado. Não tinha parado, não. É bom demais esse vídeo. A pedra dá uma reladinha no carro. Dá, cara. Dá pra resolver no martelinho de ouro o negócio. O cara fala, nossa, mas o que foi esse amassadinho aí, não? Foi um pedregalho gigantesco. Ô, Bruno, esse negócio é mó gostoso, cara. Crocantíssimo. O que? A pedra? Não, não. Esse pãozinho. Esse pão... É um pãozinho, cara. É só um pãozinho. Achei que ele tava falando com o Bruno do pinto. É, achei que era comigo. É. Olha, isso é uma delícia. É um bagulho ridículo de simples. É só um pãozinho. Eu tô falando pinto, não sei o que. Eu tô falando pinto. Nossa, Bruno, isso é uma delícia. Do nada, assim. Qual que é o nome do pão aí? É rabinho? Pinto. Crocantíssimo. Ah, tá. Crocantíssimo. Crocantíssimo. Eu pensei que a gente estivesse comendo uns rabos. Vou procurar a deste no dia 16. Vamos ler aqui, ó. Estados Unidos da América. Homem desiste de sequestrar ônibus infantil após ele estar com pergunta da segunda. Cara, é o dia 23 de maio, cara. De hoje a notícia. Hey, mister. Genial, cara. Caralho. Portando um dia que o estrador forçou sua entrada no ônibus escolar em Columbia, no estado norte-americano da Carolina do Sul. Dentro do veículo, além disso, estavam 18 crianças do jardim da infância que iam para a escola por volta das 7 da manhã, dia 6 de maio. Foi no dia 6. A notícia foi hoje. Ao invadir o coletivo ordenou que ficassem para frente, na parte da frente, e que o condutor dirigisse para fora da cidade. Ele não contava, porém, com uma enxurrada de perguntas que os alunos ficam olhando e faziam. Não precisa de foda. Meu Deus do céu. Não tem, não precisa de foda essa notícia. E o motorista do ônibus chamava Kenneth Cobain. Ele era irmão do Kurt Cobain. Ele deu sorte porque era de criança. Porque se fosse de adolescente, ele tinha se matado. É. Ai, ai, ai. Era mais adolescente dos Estados Unidos. Aproveita que está no final, abre mais uma caixa. Ou então, Leandro, do Bolsonaro, você já leu. Tinha outra ratinha? Era do quê? De Covid? Deixa eu ver, né? Tinha de Covid. Ah, foda-se, foda-se. Abra outra caixa. É, já abri outra caixa. Essa do Kurt já abri a caixa? Esses dias a gente estava conversando com o nosso amigo Daniel Draide, que mora no Japão. E aí eu fiquei em dúvida. Porque se existe Japão, por que não existe depois baguete? É. A sua piada foi tão boa que eu comi o teu harakiri e já volto. Já. Já. Caixa de surpresa. Caixa de surpresa. Ê, deu pau. Vamos apertar. É. É o Cú do Judas. O Cú do Judas já tem código postal. O Cú do Judas. Você já pode mandar o seu presente. No caso, na edição Miguel, nos Açores, o Cú do Judas, a partir de agora, tem código postal. Então, existe o Cú do Judas. A iniciativa, a partir do texto, que era a Dote, que usou uma petição usada, que usou uma petição usada. É bom o texto. Era puro. Por mais de 6 mil pessoas, para que este sítio fizesse parte, de forma oficial, do mapa. O código postal, olha lá, é 9650-007. A galera, nos comentários, não para, né? Então, eu vou ler o do Luke Isa Pincel aqui. Ele falou, agora já pode mandar pinto para o Cú do Judas. É. Não deu pau, não, Bruno. Deu pinto. Ó, no Google Maps ainda não existe. O Lacorte, se não, essa live passou voando igual o MC Kevin. Esse código postal aqui do Cú do Judas, isso aqui parece que é Portugal, porque está no site sapo.pt. É, 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 na Ilha da Madeira, falou ali. Quer dizer que o Cú do Judas fica na Ilha da Madeira? Perfeito. Só tomando madeirada. E é bom, e é bom, não, na verdade é nos Açores, eu falei bobagem, nos Açores. Ah, então tá bom. Mas se tem, se tem Portugal, por que que não tem tirar nós gal? É. Se tem, se tem Açores, por que que não tem fritores? Não, peraí, se tem tirar nós metânea. É, porque se tem Portugal, por que não tirar nós costa? Ah, bom. Portugal. É, é, é verdade. Tirar nós costa. Tirar nós costa. Abre outra caixa que tá cedo. Ou tirar nós tenente, né? É, o Célio, é verdade. O Célio falou só acha no Bing Maps. É. Exatamente, cara. É. O Marcel falou, nossa, tá me dando convulsão. Vídeo para Tik Tok dá errado e jovem morre com um tiro na KB bem feio. Nem sei a notícia, mas o jovem de 19 anos morreu com um tiro enquanto gravava um vídeo para o aplicativo Tik Tok. Na câmera o influenciador, um nome desgraçado, fingiu o suicídio com uma pistola, mas não sabia que estava carregada. É, o imbecil tirou o pente e esqueceu da barra na agulha. A morte aconteceu nesta quinta-feira, dia 20, ou uma notícia que não foi da quarta-feira de 19. Na cidade de Cabal, no Paquistão. Também é o nome da cidade, cara. Cabal. Cabal. No Paquistão. É, foi confirmado pela polícia local. Tchê, 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 foda-se. Cabal. Mas conhece que, você explicou uma dúvida que eu tinha, porque como é que o cara, como é que as pessoas descobriram que ele fingiu suicídio? Ô gente. Ele pediu, o cadáver pediu desculpa? Aí você explicou, é, porque ele tirou o pente, mas, né, mas não passou creme rins. Fala. Bordes, o Lacortes falou assim, se tem tiranossauro, por que não tem o democrático no sauro? Ai meu Deus. Foi bom, é, muito bom. Tem o democrático mamífero, é. É, é, é. Ô, Bursa, vambora ou vambora? Vamos, né, vamos, vamos. Vamos embora. Vamos para as notícias mais importantes da semana. Ai, minha bunda tá tão grande. Tô esquecido. Não mais que a minha. Mas olha lá, ó. Mário Frias vai à Veneza sem saber quem é Lima Bobardi. Eu também não sei. Eu também não posso. Agora eu já sei que ela é a grande estrela da Veneza. Mas aí que tá, a gente não é secretário de cultura, né? Fiscal de cultura, é. A pergunta é, quem é esse filho da puta? É o babaca da malhação. Mário Frias. Ah, tá. E como é que esse bosta virou secretário barra do meu? É, porque ele é um bosta. É, porque ele é uma anta completa. Tem alguém que não seja bosta. Porque ninguém mais quis. Pra você poder ser ministro do Bolsonaro, você tem que ser incompetente. Não, não, não. Não, pra você ver, a escala de um aço de TV, você começa a dar globo, depois vai pra essa besteira, aí você vai cair no RedeTV, aí você sai da RedeTV e vai pra Secretaria da Cultura do Bolsonaro, né? É, o Cleidson Lima falou, é o par romântico da Floribela. Nossa. O Código Especial de Cultura, Mário Frias, participou na manhã desta quinta-feira, dia 20, a abertura do Código Jogos Beiros. Não, 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 não. Canedo Olândia falou, você tem o Mário Frias? Por que não tem o Luiz de Quentes? Só pra avisar, a moça da notícia, ela é da artista prática, é arquiteta. Só arquiteta! Eu sabia que o Luiz ia comentar isso, eu tinha certeza. Pró, vai. Pró, agora vamos à notícia mais importante da semana, entre as notícias mais importantes da semana. Tchau, 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 tchau. Tem que abrir também, né? Sim, tem que abrir, porra, não sei. É importante abrir. Só existe uma terceira via viável, Gentilho, Amoedo e Muro, diz Arthur Duval. Eu queria saber o que você se vê. Meu Deus, meu Deus. Fih, Fih, chega, chega. Vambora, gente, tchau, gente. Beijo. Tchau, gente, beijo. Tchau, gente, beijo. Tchau, gente, tchau. Tchau, gente, tchau, gente. Bom, vamos terminar a groselha homenageando o de Vasco, que tá sempre aqui toda semana. Vamos lá. Isso aí. Não, tem que terminar com 666, cadê o 666? Cadê o 666? É, cadê o 666, aí.